O que é o time da casa? O que é o time da casa? O que é o time da casa? O avizava, o Jean estava aparecendo E o torcedor vibra com o gol dele, Jean Obrado, Ademilson matou bem no peito, cruzamento para a grande área Atenção, olho perigo, chute lá fora Chegou muito bem o empatinga Falta para a equipe do empatinga Lance de perigo Atenção, o chute para o gol E o Bosco caiu e mandou para fora A tentativa ali do zagueiro Jean Que vem treinando muito esse tipo de lance Ebranças de falta Cobrado, fechadinho O Bosco tirou de soco Ademilson É pênalti Meteu a mão na bola O jogador do São Paulo é pênalti Jean Ele fez o gol do São Paulo Ademilson vai para a bola A chance do empatinga Gol O do empatinga Ademilson O nono gol dele no campeonato brasileiro Vibra muito o torcedor do empatinga No empatingão Com paradinho e tudo Você acompanha ali o time do São Paulo com o Hugo Mas para o Borges O baixinho do Borges Já daí se escapuliu o Fernando Se atirou na bola E acaba caindo E o arco vai na beira Olha o cruzamento que vem para a grande área E o São Paulo acabou se enganando E o goleiro Bosco pega Bateu cabeça a defesa do São Paulo agora É falta para o São Paulo Jorge Wagner na cobrança Cobrou direto para o gol O Fernando pegou E aí vem o São Paulo Lá pelo lado esquerdo Vem o cruzamento dos jogos De vangue na bola Tocou no zagueiro e vai para fora Peguei o Ademilson Tentando a chocada com o Nishiano Mandil É o certo Vem o cruzamento O Bosco pegou E vem o São Paulo O Hugo Borges dominou na grande área Perigo fez o pifo Para o Hugo que mandou para fora Chegou meio desequilibrado para a batida Borges fez bem ali o pivô Mas não deu ali Para o Hugo que você acompanha no detalhe Foi bem ali na raça o Rodrigo Joilson Gia arriscou de longe A bola vai para fora Jorge Wagner Jogador que tem qualidade O Hernanes bate muito bem E o Rodrigo também São as três opções Vai o Rodrigo E a bola Vai para o gol GOOOOOOOL Do São Paulo A bola passou na barreira E não deu para o goleiro Fernando Rodrigo Rodrigo Bateu muito bem a pauta Faz o segundo gol do São Paulo Veja que ela veio quicando Do lado de lá da arquibancada Fica exposto ao sol E está muito quente aqui no empatingão Vamos para o Evandro Rogério Romã Olha os últimos detalhes Acerta o seu cronômetro Começa o segundo tempo São Paulo que vem para o ataque com o Hernanes Olha que boa bola lá na direita Vem o time do São Paulo O cruzamento saiu E o Henrique mandou para fora Hernanes também Borges Boa jogada do Borges Passe para o Joilson Chega com perigo São Paulo Chute pro gol E o Fernando pegou Joilson Outra vez com o Jean Lá pela direita Vem o São Paulo A marcação do Jean Passou no meio para o Hernanes Passou no meio para o Hernanes Fez o giro Veja outra vez Veja outra vez o cruzamento do Rodrigo Para o lado de fora Outra vez chegou com o perigo O time do São Paulo Tem gol no campeonato brasileiro Coloca o Wilson Com a marcação do Jean Com a marcação do Jean Mais atrás para o Hernanes Limpou bem Hernanes Grande jogando Caiu E é pênalti Pênalti para cima do Hernanes Vibra o torcedor do São Paulo Mano escomplementado ali pelo Jorge Wagner É pênalti para a equipe do São Paulo Aos 31 minutos para a gente ver de novo o lance Jorge Wagner 100 jogos com a camisa do São Paulo completados hoje Jorge Wagner para a bola Gol do São Paulo Jorge Wagner Vibra o torcedor do São Paulo no Fatingão O São Paulo faz o terceiro gol com o Jorge Wagner Nesta cobrança perfeita de pênalti Veja que ele mandou rasante o chute para o canto direito do Fernando Pediu uma falta, também acho que não foi Nem contra-ataque do São Paulo Posição legal para o jogador André Lima E jogou para o Hugo Adiantou um pouquinho a bola, deu certo ainda Joilson vai para o cruzamento Hugo para fazer mais um Aí jogou contra Um passe para o Hugo Ainda o Hugo Vai se aproximando da área Fez o passe ali para o Joilson Conseguiu mandar essa bola na grande área Brigou pela força de bola Conseguiu o cruzamento para trás Ainda o São Paulo Um dia que mandou para fora O Edel Luiz está solto aqui pela esquerda O passe vai na direita Com o Zé Luiz Avança o Zé Luiz O cruzamento para o André Lima Impedimento marcado pelo atro da partida Veja o atro com o braço esquerdo erguido O bandeirinha lá do outro lado Que o José Carlos de Espaço Marcou o impedimento Não é normal? Correto, correto O André Lima está realmente adiantado O São Paulo vencendo 3 a 1 Somando 3 importantíssimos pontos O atro já se coloca Próximo ao grande círculo Vai terminar o jogo Olhou para o relógio E termina Fim de jogo no empatingão 3 a 1 deu São Paulo Teuzino Ribeiro Vamos ver aqui o Jorge Wagner No dia que completou 100 jogos Está marcando o gol, Jorge Verdade, felicidade em dobro Está marcando um gol Primeiro no Campeonato Brasileiro Quando eu estou completando 100 jogos Acho que foi importante para mim Importante para a equipe Estamos firmes na reta final do Campeonato Está certo, Jaime Obrigado, Josino Ribeiro Com o Jorge Wagner Como ele mesmo disse 100 jogos Com a camisa do São Paulo Completados hoje Vou vir aqui o Jean É importantíssimo Mantei na briga por esse título A gente veio e fizemos o que tinha que fazer Que é matar o jogo Então o São Paulo está de parabéns Estamos aí, estamos dentro, estamos vivos Já mesmo com o resultado O técnico Muricy Ramalho Chamando muita atenção de vocês O tempo todo Não pode desligar Não pode dar aquela relaxada Normalmente acontece 3 a 1 Mas não pode acontecer Então ele fica falando para o time Sempre manter acordado Dá para pensar no título realmente Com certeza É isso que a gente estava falando Já estava pensando muito antes A imprensa dava como perdida Agora é um dos favoritos Então é assim que a gente tem que pensar É a gente que tem que pensar na gente Muito obrigado Legenda Adriana Zanotto